Olá família querida, hoje eu vim trazer vocês aqui para conhecer o mercado de São José, no bairro do mesmo nome. Esse mercado de São José, ele foi inaugurado em 1875. É um mercado, a estrutura dele é tudo pré-moldada em aço. Toda a estrutura em aço desse mercado foi trazida da França, no mesmo estilo dos mercados europeus da época. Aí eu resolvi vir aqui e deixar esse registro para vocês conhecerem o mercado de São José e ver a variedade de produtos daqui da terra nordestina. Só para deixar registrado essa imagem do mercado de São José aqui. Só repetindo, ele foi inaugurado em 1875. Não tenho certeza, mas dizem que foi um dos primeiros mercados públicos do Brasil. Esse mercado de São José. Eu não vou entrar dentro dele porque é muito escuro e talvez a imagem não fique legal. Mas mesmo assim eu vou tentar até onde tenha a claridade da luz natural para vocês dar uma olhada aqui. Ó, produtos típicos do nordeste, tudo em couro legítimo. Vamos dar uma volta aqui. Vamos ver até onde vai a claridade. Esse é o famoso conhecido aí no sul, é bolo de rolo. Esse aqui ó. Esse é o melhor bolo da redondeza. É que falam muito no sul desse bolo aqui, bolo de rolo né. Esse aí, esse é o Ana Maria Braga. Olha aí, bolo de rolo. Olha, tá vendo? O rapaz me falou aqui. Esse bolo teve até no programa da Ana Maria Braga. Vamos lá. Vamos aqui dar uma volta aqui para ver até onde vai a luz. E aqui é tudo em couro mesmo. Não é couro sintético como a gente tem no sul do país não. Nem em todos os lugares, né. Tem lugares no sul também que trabalhamos com couro legítimo. As rendas. Olha. Recife. Recife. Aqui ó. Olha só. Que delicadeza dessa renda. Minha letra. Minha letra. Chapéu de couro, como a gente fala aí. Esse chapéu aqui vai combinar com um amigo meu aí de São Paulo. Só que eu não vou falar o nome dele não. Em todo quanto você anda aqui, você encontra esse bolo de rolo aqui ó. É uma massa bem fina. Recheada com goiabada. Eu experimentei ele aqui. Achei uma delícia mesmo. Aqui ó. Também aqui ó. Olha que delicadeza. Posso mostrar aqui moça? Pode. Olha a delicadeza dessa renda. Tá vendo pessoal? A fibra de coco. Olha a moça tá falando que isso aqui é feito na fibra de coco. Tá vendo que interessante? Então se você tiver. De fazer uma viagem de férias. Eu sugiro a você que venha aqui no Recife. Venha aqui no mercado de São José. Obrigada viu moça. No bairro do mesmo nome. É um dos primeiros mercados públicos do país. Inaugurado em 1875. Olha. A carranca aqui ó. Essa famosa carranca que os pessoal colocavam na proa do barco. Para espantar. Espírito do mal. Essas coisas de frocrórico. Essas histórias. Bem pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo. Quem não conhece aqui o Recife. Eu sugiro que venha aqui. Passar uns dias aqui. Conheça esse mercado. Ele é muito rico em detalhes. Em cultura nordestina. Aqui você encontra de tudo. Sobre a cultura nordestina. E tudo isso vocês estão vendo. É feito artesanalmente. É feito artesanalmente. É feito artesanalmente.